No meu carro, meu xadó de hoje, vamos conhecer a história de Felipe Oliveira, um jovem de apenas 20 anos que escolheu um carro antigo para ser o seu primeiro automóvel. E no meu carro, meu xadó de hoje, falaremos dessa belezura. Esse é o Pala Comodoro 89, a gente veio aqui conversar com o seu proprietário, saber as histórias e você confere aqui no Bahia Motor. Se liga aí! Felipe Oliveira é o proprietário desse super carro, ele faz parte do clube do Opala e vai conversar com a gente. Felipe, você é um moleque novo, como é que começou essa paixão para o carro antigo? Tem quatro anos que eu acompanho o clube, sempre vou de ônibus, carona, dou meu jeito de ir. Agora que eu tenho carro, vou de carro, mas antes, Davi, Davi Opaleira sempre me deu carona, é o meu pai no antigo mobilismo, eu considero ele como meu pai no antigo mobilismo e é isso aí. Vem cá, sua família, quando você falou assim, olha, fiz 18 anos e eu quero um carro, aí seu pai falou, meu Deus, vamos comprar um carro para o meu filho, que carro será esse? Aí você disse que era um carro antigo, como foi a reação? Na verdade, meu idealizador foi meu avô, ele sempre gostou também, já teve caravan, já teve carro antigo, aí eu falei, vou, fiz 18, vou pegar carteira agora, estava no meio da autoescola ainda, aí eu falei, pedi a ele um carro, aí ele foi, me deu a caravan. Foi assim, tipo, presente do vovô a caravan? Eu sou a minha avó que não aprovou muito, mas hoje ela já está de boa. Essa é a minha dúvida, porque, tipo assim, por mais que o avô apoie, a gente até entende, né, o avô viveu a época dos carros, é muito legal passar isso para o neto, mas e seus pais, cara, quando souberam que você comprou um Opala? Ah, meu pai também tem a mesma paixão que eu, só minha mãe que tá hoje, não gosta, não concorda, quer que eu venda para comprar um carro novo, mas eu não vendeu. Conta para a gente o seguinte, um pouco mais sobre esse carro, qual o modelo, qual o ano? Ela é uma caravan 89, motorização seis cilindros, é completa, tem o trio elétrico, o vidro, trava, retrovisor elétrico, para a época já é bastante avançada, e dá dor de cabeça não, manutenção em si não é tão cara, mas trocar óleo e pôr gasolina para ela. Como é que é esse Opala? O que é que ele tem de especial na parte mecânica? Assim, ele é ainda original, é um motor seis cilindros, é um motor forte, tem muito torque, é um modelo de quatro marchas, é tração traseira, para quem não sabe. Falando em gasolina, existe o mito de que carro antigo consome absurdamente combustível. Você, com sua rotina, o que é que você faz no dia a dia, você consegue fazer isso com esse carro? Eu não consigo, eu mantenho legal, eu não rodo muito, mas eu rodo legal, vou para o colégio, às vezes saio, vou para um shopping, vou para os encontros em si e as viagens que tem. Caramba, Felipe, como é que é a galera do colégio, é quando você chega assim com a caravan e tal? Muita gente gosta, muita gente acha que é besteira, muita gente fala que é carro velho, mas eu gosto, então eu não tenho muito o que dar satisfação aos outros, né? Bom... Porque existe essa ligação sentimental, toda pessoa que tem um carro antigo tem uma ligação sentimental, um sentimento realmente pela matéria do carro. Como é que você se dedica para cuidar desse carro, como é que é a sua rotina com ele? Assim, toda quinta-feira eu tenho encontro do Clube da Pala, eu zelo bastante, guardo em garagem, é coberta e tem que lavar, tem que dar manutenção e cuidar, né? Com certeza, porque é carro redondo. Essa manutenção, ela é feita de quanto em quanto tempo? Qualquer oficina consegue suprir a necessidade de um carro antigo, como é que funciona? Assim, eu já tenho dois mecânicos em si, que quando não consegue fazer, eu levo para outro. E a manutenção, eu troco óleo em a cada 4 mil quilômetros rodado, precisa fazer, eu faço logo para não deixar acumular e depois virar uma bola de neve e isso é pior. Você é um cara novo, eu acho que eu nunca entrevistei um proprietário de carro antigo tão novo. É o cara mais novo que eu conheço, você é o caçula dos antigos mobilistas. Eu tenho certeza disso. É isso, tanto que me apelidaram com um apelido carinhoso de novinho, porque é o mais novo do clube e estou sempre colado, todos os encontros estão lá. Às vezes quando eu não posso, porque eu tenho que conciliar, tenho o meu estudo também. Às vezes eu não vou no encontro porque eu tenho uma prova dia de sábado, uma coisa assim, mas fora isso é tudo tranquilo. Você fez autoescola, obviamente, em carros comuns, né? Sim. Como foi sair da autoescola e já cair para dentro de um carro como esse aqui, que querendo ou não, por conta da mecânica, eu acredito que a dirigibilidade é totalmente diferente. É, dá uma diferença dos carros mais novos, a embreagem é diferente, freio, você tem que sempre frear antes, porque é um carro revisado, mas não se pode confiar porque é um carro de 27 anos. Então, antes eu já dirigi outros carros e eu comprei ela no meio da autoescola, então já deu para comparar um pouco, eu já dirigia antes de fazer autoescola, então foi tranquilo. E seus amigos, a galera que te conhece, etc., tem alguma história onde te marcou por preconceito ou por discriminação? Tipo, o Felipe é maluco, comprou um carro velho? Ah, sim, todos falam que você é maluco, comprou um carro que bebe, carro velho, mas eu não ligo não, é o que eu gosto e eu acho que se você gosta, corra atrás do seu sonho, porque era um sonho de criança e é um sonho realizado hoje e não tem ninguém que vai te impedir de fazer isso. Por mais que me chame de maluco, eu sou maluco, eu gosto, faço tudo e acabou, eu acho que é isso aí. E se o colega quiser dar um rolê no carro, como é que faz? Rapaz, eu levo, mas dirigir não dirige não. Rapaz, eu levo, mas dirigir não, não tem ninguém que vai te impedir de fazer isso.